Oi oi gente bem vindos a mais uma tutorial eu vou estar ensinando para vocês como descurtir várias páginas ao mesmo tempo no facebook tá um recurso do facebook ele permite que o usuário selecione várias páginas ao mesmo tempo para deixar de curtir e assim deixar o seu feed ainda mais limpinho tá o que muitas vezes fica repleto de informações que não são muito interessantes em nada útil para os usuários do facebook e como fazer isso a primeira coisa que a gente vai ficar fazendo é abrir o facebook em seguida a gente vai clicar aqui na opção páginas tá no menu esquerdo do seu feed de notícias em seguida a gente vai ficar aqui em páginas curtidas aqui em páginas curtidas vamos clicar na opção reveja as páginas curtidas e vamos clicar no botão começar aqui ó as suas páginas curtidas elas irão aparecer em uma lista então você vai selecionar todas aquelas que você deseja descurtir olha só enfim depois de feito isso a gente vai clicar aqui em avançar bom aqui uma tela com as páginas selecionadas vai aparecer para você verificar se quer se quer mesmo descurti-las então é só você clicar em salvar e para finalizar o processo é só você clicar em ok bom gente essa foi o nosso tutorial de hoje simples prática e fácil eu espero ter ajudado não esqueçam de continuar nos seguindo em todas as redes sociais deixa seu comentário e suas dúvidas seu like aqui embaixo se inscreve no nosso canal porque isso é muito importante vídeos novos de segunda a sexta ao meio dia e até o próximo vídeo e aí e aí e aí e aí Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí